Oi e aí pessoal algumas dicas rápidas aqui que vão agilizar a produção de vocês com o da Vinci Resolve eu tô com um vídeo aqui que eu tô prestes a começar a editar na verdade e eu joguei aqui para a timeline tanto a parte de vídeo né que tem o próprio áudio da câmera quanto a parte do gravador de som uma das primeiras coisas que eu faço aqui é auto alinhar esses clipes para poder utilizar só o melhor áudio que é o do gravador de som que tem um microfone de lapela então botão direito aqui autoalign clips based on waveform e aí você vai ver que ele vai fazer a mágica sozinho e alinhar os dois clipes e aí eu simplesmente quebrou o link entre esses dois arquivos exclui de baixo junto os dois e aí eu posso começar aqui e colocar diretamente no início e tá pronto não posso começar a editar a cortar desse jeito próximo passo correção de cor da Vinci Resolve é super poderoso nesse sentido mas uma das coisas que você pode fazer é automatizar esse processo através dos Power grades e para você criar um Power grade basicamente você faz aqui as suas configurações de cores como você quiser clica aqui em gallery vai aqui dentro de Power grades clica com o botão direito e clica em grab still você vai pegar as preferências de cores que estão ali dentro do Power grade você vai poder utilizar ou reutilizar as que você já salvou e nesse caso eu vou pegar uma dessas aqui vamos ver qual que eu acho que eu acho que fica melhorzinho talvez essa daqui até simplesmente arrasto aqui para o meu vídeo e tá feito aqui a correção de cor inclusive todos os efeitos eu posso fazer aqui alguns ajustes se eu quiser e é isso isso poupa muito trabalho isso poupa muito serviço são alguns dos ajustes que eu utilizo sempre no meu da Vinci Resolve aqui são dois atalhos extremamente eficazes se você curtiu deixa um like aí e se inscreve nesse canal de clipes e cortes também e até a próxima falou